Minuto 9 Reagindo ao nosso casamento Sim, o... Errei, desculpa Tudo bem Sim, esses dias faz dois anos que eu e a Manu somos casados E também faz cinco anos que nos conhecemos, não é? Porque a gente casou numa data próxima de que a gente começou a namorar Não nos conhecemos Foi de propósito E faz um bom tempinho que eu não vejo esse vídeo E a gente vai revê-lo hoje com vocês Pra lembrar de algumas coisinhas legais que fizemos Será que eu vou chorar? Ah, de emoção? É Que fofa Então, se você acha que vai se emocionar com a gente, já deixa o like aí embaixo Posso dar o play? Pode Vamos lá, galera Vamos assistir juntos isso aqui Manu se maquiando Amor, eu acho que foi o dia que você estava mais radiante assim na sua vida Ai, eu tava Eu tava tão linda Fazendo... Olha, você tá de roupão? Ai, eu tava com o roupão do salão Eu queria um roupão Olha o lustre Fazendo narizinho aqui Toda produzida Olha lá Nem era a época de coronavírus, eu ia me dar uma Olha o olho, brilhante Olha aquelas imagens que topa de cima Muito, né? Passando essas coisas de mulher na cara Ai, a sala de nois é um lugar tão legal, né? Olha essa imagem Olha essa make, gente Hum, o que que é isso? É, o fotógrafo mandou fazer Pausa para curiosidades Em vídeos de casamento, nesses making of Os fotógrafos e a pessoa que tá filmando lá Pede pra gente fazer algumas poses, não é? Sim, aí você fica meio assim Tá bom Tem um carinho no vestido, né? Que ele falou É, tem um carinho Esse é clássico das noivas Fazer carinho no vestido Eu não sabia disso até eu ter que fazer um carinho no vestido E se você quer saber quem foram os nossos fotógrafos E quem gravou esse vídeo Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Continuando Olha que olhão, mano Essa mulher é muito bonita, hein, gente Ah, olha agora E esse homem aqui Esse homem é muito bonito Não, tem que falar umas curiosidades desse momento Não tem Que curiosidade? Você não tava conseguindo abotoar? Ah, deixa eu chegar na hora Eu não sabia disso porque eu não tava lá Mas eu fiquei sabendo depois Cadê? Vocês vão ver Olha, a gente já contou isso Eu acho que a gente já contou no álbum Vamos ver Aqui, essa parte aqui Sabe essa coisa aqui de Ah, que o irmão dele Nas camisetas, assim, social É camisa Eu tô sabendo legal Nas camisetas Não, a gente vai falar camiseta de novo Nas camisas sociais Na camisa Porque ele tá empolgado, gente É Tem esse negócio de fechar aqui embaixo, né Só que eu Botou Tá bom, eu paro Sabe aquela pessoa chata que fica interrompendo? Manoela Almofada Almofada Manoela Esse vídeo tá sendo patada Faz de patada Enfim Eu tinha que prender um negócio aqui Na minha roupa Não vou falar Vou falar assim agora Só que daí O fotógrafo falou Ô Guilherme Que é meu irmão Vai lá Aprende pra ele, né Pra tirar um take legal Tirar uma foto Vamos gravar E olha aqui Ele não conseguiu também Tipo, agora parece que ele tá Mas ele não conseguiu Botar o negócio No lugar que tinha que botar Sabe quem colocou pra mim? O fotógrafo Isso não foi filmado Parece que foi meu irmão Mas não foi Olha lá A dificuldade dos meninos Olha lá Não vai Não entra Ah, o sapato você conseguiu Se eu não conseguisse Amarrar o sapato A gravatinha O Gabriel sabe que eu gosto de lacinhos Aí ele colocou, né É que eu queria ser um pouco diferente Na minha roupa Ah, ficou muito fofo Eu acho que foi o dia que eu tava mais bonito Da minha vida Eu também acho Voltando pra Manu Olha lá Faz carinho no vestido Chegou a parte Eu te falei Nossa, lembra desse vestido de bolinhas? O que que tem? Que essas bolinhas ficam caindo por todo lado depois Sim, a gente chegou em casa e tinha bolinha pra todo lugar Chegou em casa e todas essas bolinhas foram caindo assim Olha o felizão Olha lá Hoje eu vou me casar Os amigos Olha lá Hora de casar Operação casamento Olha só a mão, gente Olha Que a mão bonita Olha, te deixaram na sala sozinha, não foi? Deixaram A noiva leva toda a atenção Eu tava numa salinha esperando ela É que atrasou Eu demorei muito pra me arrumar Olha, nessa hora eu tava atrasadíssima Isso que o salão de beleza que a Manu foi se arrumar e preparar Era na frente da igreja Era tipo Na frente Só ela atravessar a rua E ainda assim atrasou Essas coisas sempre atrasam Colocou no brinco Olha eu, meu papai e minha mãe entrando Dá impressão que eu tava colocando os brincos e você já tava entrando, né? É verdade Olha lá, eu tô esperando e a Manu não chega Cadê? Olha lá Chegou, chegou Nossa, você viu isso? Orquestra Violino, violoncelo Era um sonho nosso ter orquestra É verdade Olha lá Aí o cara fazendo Peraí, como que ele tava fazendo? Eu não lembro como que era Eu acho que não era bem esse sonho Mas era alguma coisa assim Era A Manu entrando Meu pai Papai da Manu Olha que garota linda, gente Ai, não é Abraçando o sogrinho Meu pai orgulhoso Mudando uma brisa Olha a cara de emocionado Bicho, eu tô casando Nunca cheguei nessa parte Então Seu cabelo tá muito lindo Tava, né? Deu tanto trabalho pra fazer Eu tava mais gordinho, né, gente? Tava Eu tava com uma cara meio gordinha Curiosidade Esses votos nós escrevemos um dia antes, né? É E separados, lógico E a gente tava meio gripado nessa época, né? Nossa, eu acho que eu nunca estive tão doente como no dia que eu casei Como aquele velho ditado Casa Xara É um gênio Os votos saíram roucos Vai ver minha voz rouca aqui A minha voz toda... A voz rouca? Parece que eu tô chorando, né? Olha essa foto, hein? Olha Cadê a voz, Manu? Eu gostei dessa coroa Você gostou? Tava muito princesa, né? Essa coroa foi top Passou um botãozinho E alguns likes Da que o coração dispara Você é melhor do que eu pedi antes Eu pedi um príncipe Deus me deu muito mais do que isso Me deu o meu melhor amor Eu acho que os meus votos foi pra fazer chorar E os seus foi pra rir, né? Foi Eu quis fazer um negócio meio engraçadinho Você chorou? Cadê? Você chorou, não chorou? Eu lembro que você pegou um lencinho Eu tava só e meia Eu ri Eu ri no seu Foi emocionante Você esquece de carregar A bateria da câmera Ou quando você distrai Vendo câmera da internet Acontece Eu te amo mais que um dinossauro Eu te amo mais que um dinossauro Nossa! Isso acabou Eu imagino as pessoas da igreja lá A minha família A família da Manu Ah, os votos da Manu O que eu ia falar? Eu te amo mais que um dinossauro Que raios é essa mulher, gente? Manu Manu Com 5 anos Eu sonhei a mim morar Com 10 anos Eu meti mestre Pokémon Nos meus votos de casamento Imagina os convidados Eu meti Power Ranger vermelho Imagina os convidados falando isso Não, ouvindo, né? Ah lá, o cara aqui O padre tá rindo Dos meus votos Ele tá? Tá, quer ver? Volta aqui, ó Quando eu falei Megazord Aqui a carinha dele, ó Ah lá, tá rindo Tá rindo Quem não ri Ah, meu Deus Gabriel aqui tá com a carinha gordinha Tá muito Tô lá Bochechudo Tá, mano Esse vestidão, que bonito Eu quero ter você Em todos os dias da minha vida Ah, o meu foi emocionante Foi emocionante Quero acordar toda manhã Olhar pro lado E ver você Agora o vídeo Eu quero um abraço apertado Passear de montadas Ou simplesmente ficar conversando E rindo muito A voz rouca São poucos São poucos Nossa Eu falei errado Essa hora Olha aqui, ó Ter paciência Ter paciência Ter paciência Ter paciência É emoção, né? Eu tava nervosa Que emoção Olha aqui a Milena E o meu primo Ah, o filho é muito fofa Gente, a Milena Depois do nosso casamento Ela ficou uns dois ou três meses Reassistindo esse vídeo Toda hora Era tipo três, quatro vezes por dia E ela se sentia toda princesa lá Por ter sido a daminha E ela ficava Tá, até eu vou assistir de novo Os anéis Aliança Ai, eu falo tudo errado E eu compro na Aliança Nossa O que que tem? Eu chego lá na loja de Aliança Oi Eu gostaria de ver uns anéis Você falou isso? É aquele lá de casar, sabe? Não Aquele lá de casar Você achava, tipo, depois disso Que você tinha maturidade pra casar? Óbvio Cadê os anéis? Ai, ai Ó o violino Foi bonito Olha que beijão Que eu tasquei ele Então? Manu ficou com vergonha Eu fiquei um pouquinho Mas fazer o que, né? Porque eu não fiz assim Dei um beijinho Tipo Falei, não Agora nós casamos Nós vai dar um beijo e tanto Aqueles de filme De romance Só faltou o meu pezinho levantar assim Faltou Não levantou o pezinho Saindo da igreja Partiu Bora Bolinhas de sabão Ah, tinha bolinhas Uh Pra ficar bonitinho Nem saiu tanto, né? É muito... Ó a mesa de bolo Pra quem não sabe Casamos em um buffet infantil Aí você nos pergunta Nossa, mas por que vocês casaram no buffet infantil? E eu te explico Porque é incrível Ele tem toda a razão Porque a gente sempre foi em casamentos da família Assim, casamentos de parentes Casamentos de conhecidos, amigos E os casamentos sempre você chegava assim E tem umas comidas diferentes Que você fala O que que é isso? É gostoso, é gostoso Mas você não sabe o que que é Às vezes não é gostoso Às vezes não Às vezes é um... Às vezes é chique, mas não é gostoso É um negócio tão chique Que você não consegue nem pronunciar E você come E você nem sabe o que você tá comendo É... Amor, nós não quer isso não, né? A gente falou... Nós vai casar e vai ter batata frita, não é? Vai ter hambúrguer Tem que ser com a nossa cara E o que é mais a nossa cara do que salgadinho Hambúrguer, batata frita Lanches As fotos... Essas fotos a gente ainda tem aqui Precisa pegar elas Ai, brigadeiro Beijinho Olha os drinks Esses drinks foram muito top Porque se você não sabe Eu e a Manu não bebemos bebidas alcoólicas E esses drinks pareciam aquelas batidas Super com frutas e com álcool Só que não tinha álcool, né? Não, e era muito gostoso Muito gostoso Sério, muito bom Vou deixar o link aqui também Da empresa que esteve com a gente no casamento Ô coisa gostosa Olha lá, tinha nosso nome MG, Minas Gerais Não Por que que tá escrito Minas Gerais aqui? Ué, Gabriel e Manu É que eu acho que as pessoas... Não, MG, Manu e Gabriel Ah, é? Ó, nós chegando Na nossa festa Dançando Ed Sheeran Que nós dançamos nessa hora aqui Ó, a vergonha Olha lá os brinquedos do... Do buffet Essa hora a gente dançou uma música do Ed Sheeran Sim Ah, nessa hora, tipo, a música demorou tanto tempo Era tipo 3 minutos de música É, nós ficamos mó tempo assim Dançando Sem saber o que fazer E agora? Passou 30 segundos, amor Não vai acabar isso não? Um brinde a todos Olha, gente, que bonito As luzinhas lá atrás Ficou tão bonitas Ficou muito As bebidas As bebidas Olha que coisa chique, gente As bebidas na gaiola De passarinhos Olha lá É o Manu Galera dançando Nossa, agora acho que é a hora do buquê, né? Tá buquezada na cara Eu fui a noiva mais desastrada possível, tenho certeza Tacou o buquê na cara da madrinha Não, agora, nesse momento No momento 8h20 do vídeo Não, ainda não é Ainda não Aqui tá mostrando minhas tias dançando loucamente Meus amigos da faculdade Várias pessoas Ah, gente, vai descer antes Olha Nesse momento a Manu rasgou o vestido dela Rasguei, mas já era fim de festa Não tem problema Tá tudo certo, né? Aí tinha uma casinha lá, muito fofa Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Que pedido enviado Transportadora Que pedido Dá certo forrar Manu comprou mais Lembra do vídeo de maquiagem, gente? Que eu fiquei adivinhando o preço? Acabou de vir uma notificação aqui Que mais pedidos da loja Sephora Que eu aprendi a falar Que não é Sephora É Sephora Vai ser entregue aqui em casa Você viu a cara de preocupado dele já, né? Apareceu a notificação aqui Mais, Manu? Um dinossauro Te amo mais que um dinossauro Eu tinha dinossauro Fazia sentido, ó Fazia sentido Ah, é agora, é agora, é agora Minuto 9 Pra você que não sabe Esse aqui foi o auge O auge? O auge da noite Não pra sua amiga Já contamos isso Mas pra quem não ouviu Eu vou repetir Essa minha amiga foi a minha madrinha de casamento E tem um detalhe Eu não tava jogando pra ela Eu tava jogando pro povão que tava lá atrás Parece que você jogou bem pra ela Então, só que aí A hora que eu fui jogar Tinha uns lustres aqui em cima Que deu pra ver no vídeo Aí falaram Manu, tenta não jogar muito pra cima Pra não pegar o raio do buquê Nas luzes, né? Aí a gênia aqui falou assim Tá bom, vou jogar pro lado Só que eu não devia ter feito isso Não, parece que você jogou com raiva, meu amor Tipo, ela não fez assim Ó, gente Ela fez assim Buquê Toma! É que meu bracinho é pequeno Aí tinha que jogar longe Não, mas foi com uma força Que eu nunca vi na minha vida E agora a curiosidade Essa madrinha Era a única Que desde quando eu conheço ela Por gente Tipo, desde criancinha Ela sempre falou que não quer casar O que ela tava fazendo lá na frente, então, né? Então Eu soube depois Ela tá perdida no rolê Não Eu soube depois Pelas minhas outras madrinhas Que que aconteceu Eram quatro madrinhas Três foram E ela ficou E as outras falaram assim Mas você vai ficar aí sozinha Vem também Coitada Olha lá, gente Vocês viram um spoiler, né? Falamos antes Olha lá Olha lá Olha lá, viu? Olha lá Pior que eu acho que o cabo Foi na cara dela Tipo, não foi a parte da flor Que é a parte mais Foi a parte do cabo Que é duro assim Foi na cara Desculpa, Gabi Desculpa, Gabi Hora de ganhar dinheiro Que as pessoas põem dinheiro na cara Dá gravata É muito legal Porque você vai Faz um casamento Aí você leva uma caixinha Você dá um pedacinho de gravata Pra pessoa te dar dinheiro Olha a Milena Unicórnio Tem que tá de unicórnio, né? Manu dançando Que alegria Ah, piscina de bolinha Não pode faltar Piscina de bolinha Sabe? Olha lá Essa foto Eu amo essa foto Tem uma foto assim Tem uma que a gente tá junto também Oh Quando? Me fala Quando que vocês iam ver Uma noiva na piscina de bolinha Só a gente E aí? Vocês gostaram do nosso casamento? Eu tô com saudade Eu quero ir no buffet Comer salgadinhos de novo Dá até um quentinho no coração Nem parece que passou dois anos Não é mesmo? Então Dois anos Te amo Te amo Bom, é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E beijo com pluminhas Tchau